Opa galera, bem-vindos ao canal Breaking Nerd, tudo beleza com vocês? WandaVision chegou ao seu fim e este vídeo vai te explicar o que aconteceu com os personagens principais e os maiores mistérios da série. Por que o X foi criado? O que aconteceu com o Visão? O que foram aquelas cenas pós-créditos no final? Isso e muito mais, mas não se esqueça de já se inscrever no canal, deixar o seu like que ajuda demais e bora lá! Por que Wanda criou o X? Wanda era de fato a pessoa que criou e controlava o X. No penúltimo episódio, quando Wanda e Agatha fazem uma viagem nas memórias de Wanda, vemos que Wanda adorava sitcoms quando criança. Ela estava até assistindo a um quando seus pais foram mortos. Vimos que após a morte de Visão, Wanda se dirige a Westview, onde aparentemente Visão teria comprado um terreno para que eles pudessem construir uma casa e uma família. Wanda estava tão dominada pela dor, que a magia simplesmente explodiu dela e criou o X e toda aquela realidade que vimos na série. Todas as pessoas da cidade são aprisionadas no seu sonho americano. Vemos ao longo da série que as pessoas se comportam como atores, mas por dentro estão sofrendo, pois tem consciência que estão aprisionadas. Agatha diz que sente uma magia poderosa vindo de Wanda e é por isso que ela entrou no X. Não está totalmente claro porque as pessoas de fora do X puderam ver a vida de Wanda na TV. Tinha algo a ver com seus poderes e ondas de rádio. Seus poderes afetavam as ondas de rádio, alguma coisa desse tipo. Mas eu acredito que foi uma boa sacada do roteiro. E o Mephisto? Bom, muitos fãs teorizaram que o Mephisto estava por trás de tudo. Bom, mas parece que os produtores nem sabiam quem era o Mephisto quando fizeram a série. Wanda vai se tornar uma vilã? Não acredito que Wanda seja uma vilã totalmente. Embora ela tenha feito algo ruim num momento de luto e desespero. Afinal, ela tinha perdido seus pais, o irmão e o Visão, não é mesmo? Os personagens do MCU costumam ser totalmente bons ou totalmente ruins. Mas personagens de X-Men tendem a viver nessa linha tênue entre herói e vilão. Eles são mais humanizados. Talvez tenhamos essa situação daqui pra frente. Alguns fãs até especularam que Wanda seria a principal antagonista no próximo filme de Doutor Estranho. Por que a Agatha afirma que Wanda é uma feiticeira? Foi a primeira vez que Wanda foi chamada pelo seu codinome dos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate. Na verdade, entendo que isso significa que ela é uma mutante. Ou seja, nasceu com esses poderes assim como seu irmão. Acredito que foi uma forma de reescrever sua origem. Na época em que a Marvel Studios fez Vingadores Era de Ultron, o estúdio não tinha os direitos dos mutantes. O que provavelmente é o motivo pelo que eles explicaram que os poderes dos gêmeos vieram da joia da mente. Agora com uma possível fusão dos universos, o penúltimo episódio de WandaVision volta e reescreve o passado de Wanda. Sugerindo que ela e o irmão já tinham essas habilidades especiais quando eram jovens. E talvez essas habilidades foram aprimoradas pela Pedra do Infinito. E a cena pós-crédito do último episódio? Vimos que Wanda estava isolada numa casa afastada do mundo. Mas ela estava dividida em duas. Uma outra Wanda estava lendo o livro Darkhold. Um livro que pegou de Agatha e contém informações sobre magia negra. Uma vez que o livro contém informações sobre a feiticeira Escarlate. Então é provável que Wanda esteja querendo descobrir exatamente o que ela é e quem ela é. E claramente ela já descobriu novas habilidades, como se dividir em duas pessoas. Wanda também ouve seus filhos, que desapareceram com a cidade de Westview, gritando por ajuda. Isso pode significar que ela está tentando encontrá-los em uma realidade alternativa. Será que ela vai encontrá-los novamente? Qual poder ela vai usar para conseguir isso? E quais as consequências desse uso? Nós só saberemos mais pra frente. Provavelmente essa cena final se liga ao próximo filme do Doutor Estranho. E então deveremos ter essas respostas. Mas afinal, Visão estava vivo ou morto? No episódio final, descobrimos que Visão que Wanda criou, em sua Terra dos Sonhos, foi feita a partir da Pedra da Mente que ainda vivia dentro de Wanda. Mas não vamos interpretar isso literalmente. Basicamente, Wanda usou um pouco de poder que havia dentro dela, da Pedra do Infinito, para recriar Visão. Este Visão, o X-Visão, foi projetado por Wanda, e só poderia viver dentro do X. Ou seja, no final, quando Wanda destrói o X, ela destrói o Visão com ele. Em outro vídeo do canal, tínhamos levantado algumas teorias de fãs de por que o Visão estava vivo. E uma delas estava correta. Você pode conferir aqui em cima. Descobrimos que o diretor da sua ordem exercício, Hayward, criou o Visão Branco como uma super arma. E o instruiu a destruir o Visão que estava no X. O Visão Branco foi energizado com o poder emanado do próprio X. Ele absorveu o poder da Joia da Mente que estava num drone que havia retornado. Enquanto Wanda estava lutando contra a Agatha, o Visão Branco teve um debate filosófico com o Visão do X. Eles acabam concordando que não importa a aparência do Visão. O que torna o Visão o Visão são as memórias que ele tem dentro de si. Então, o Visão do X dá suas memórias para o Visão Branco. Desde se apaixonar por Wanda, até morrer nas mãos de Thanos. Então, o Visão Branco vai embora e não sabemos para onde ele vai. Mas lógico, fica claro que o Visão está realmente de volta. Pois o corpo e as memórias são os mesmos. Apesar da cor ser diferente. Ele também não tem a Joia da Mente cravada na testa. Mas vimos que ele continua poderoso mesmo assim. Quando ele e Wanda se encontrarão novamente é um mistério. Talvez no próximo filme do Doutor Estranho. O Visão Branco apareceu nos quadrinhos também. Quando um grupo de agentes com medo do poder do Visão o sequestraram, desmontaram e apagaram seu software. A consequência disso é que ele não reconhecia mais Wanda e o casamento acabou terminando. Mas parece que o MCU está indo em uma direção contrária e mais feliz para essa história dos dois. Quem é Monica Rambeau e como ela obteve seus poderes? Vimos Monica Rambeau criança no filme da Capitã Marvel que se passava na década de 90. Ela era filha de Maria Rambeau, melhor amiga da Capitã. Ficamos sabendo que Maria fundou a organização Sword que lida com ameaças extraterrestres. Monica foi uma das pessoas que desapareceram quando Thanos estalou os dedos. Quando ela voltou cinco anos depois sua mãe já havia falecido. Monica obteve seus poderes a partir da magia de Wanda. Ao contrário de qualquer pessoa na série Monica passou diversas vezes pelo X. E então já vimos na própria série que ela começou a usar seus poderes. Nos quadrinhos Monica também se tornou uma super heroína. Ela já atuou como Capitã Marvel, Pulsar, Fóton e Espectro. Dado que a Capitã Marvel já existe e provavelmente terá um encontro com ela nos próximos filmes Monica provavelmente assumirá um outro codinome. Na cena pós-créditos vemos um escuro disfarçado do policial avisar Monica que um antigo amigo da mãe dela gostaria de encontrá-la no espaço. Ou seja, ela deve se encontrar com Talos ou Nick Fury. Abrindo a porta para sua participação provavelmente em Capitã Marvel 2. E quem era Pietro afinal? Quando Pietro apareceu os fãs imediatamente pensaram o multiverso está acontecendo os X-Men entraram no MCU mas era apenas uma piada dos produtores da série. Infelizmente a piada pode ter deixado um gosto amargo na boca de algumas pessoas. Afinal, Pietro não era o Pietro do filme dos X-Men. Em vez disso ele era apenas um morador de Westview Ralph Bonner controlado pela Agatha para confundir Wanda. Seus poderes similares ao do Mercúrio original foram dados pela bruxa para ajudar na mentira. Ralph voltou a si quando Monica Rambeau removeu o colar que o controlava. O que aconteceu com os filhos de Wanda? Os filhos de Wanda e Visão desapareceram quando Wanda destruiu o X assim como o próprio Visão. Os filhos de Wanda e Visão vivenciaram algo semelhante nos quadrinhos. Wanda fez um acordo com Mephisto para tê-los. O diabo então rescindiu o acordo e os fez desaparecer mas depois eles reapareceram nas histórias como adolescentes. Eles até se tornaram membros de uma equipe de super-heróis chamados Jovens Vingadores. O MCU parece estar introduzindo lentamente as peças para uma equipe de Jovens Vingadores. Já conhecemos a filha do Homem-Formiga a Cassie Lang que menciona em Homem-Formiga e Vespa que gostaria de ser parceira de seu pai na luta contra o crime. Estaria a Marvel preparando o terreno para uma equipe de Jovens Vingadores? Sempre foi Agatha? Conforme falamos antes Agatha Harkness ou Agnes era uma bruxa que entrou no X pois tinha percebido os grandes poderes de Wanda. Agatha que na época das bruxas de Salem sugou poderes de outras bruxas após ser acusada de tentar obter poderes maiores que o permitido na época. Quando Agnes finalmente revela sua identidade e também revela que Wanda é uma feiticeira escarlate entendemos que Agatha estava sim fazendo algumas manipulações da realidade de Wanda para testar os poderes dela. A ideia dela era provavelmente avaliar e em seguida roubar os poderes de Wanda como vimos que ela estava fazendo no último episódio. O que aconteceu com Agatha? Após sua derrota Wanda substitui a sua personalidade para que ela se torne a vizinha entrometida para sempre em Westview. Se ela ficasse ali para sempre seria um destino cruel mas sabemos que ela é uma bruxa poderosa e esse final deixa uma possibilidade para um futuro retorno. O que vai acontecer com a SWORD? É seguro dizer que o diretor interino Hayward não poderá dirigir a SWORD atrás das grades. O FBI prendeu o vilão no último episódio deixando a SWORD sem comando. Monica Rambeau seria uma substituta mas como vemos ela tem planos no espaço a partir de agora. Mas provavelmente a SWORD terá um novo comandante em breve. Galera, comentem aí embaixo se curtiram WandaVision sim ou não? Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos como esse. Muito obrigado e até mais!